Sabe o porquê a gente tem tanta dificuldade em conseguir um comando do nosso cão na rua? Porque provavelmente você começou a treinar esse cachorro em um ambiente descontrolado, o qual todos os estímulos adversos foram mais interessantes do que o estímulo que você estava oferecendo. Então a dica é a seguinte, comece a treinar o seu cão dentro de ambientes controlados, com poucos estímulos ou sem nenhum estímulo. Assim você vai gerar a ele um maior interesse em você e no estímulo o qual você está oferecendo. E com o tempo você vai levando o seu cão para os ambientes fora de controle com maiores estímulos. Que tal? Beleza?